Galerinha da Sobrevivência Aventura, Sargento Pires, meu amigo, mais um vídeo, mais uma armadilha. Esse aqui é o canal que te ensina a sobreviver. A armadilha nossa é simples e funcional, porque você só faz ela se não tiver nenhum outro tipo de alimento. Então, é se você estiver em estado de necessidade. E a armadilha tem que trazer resultado. É, meu amigo, vamos para o vídeo. Como eu disse, a armadilha tem que ser simples. Olha o material que nós precisamos. Basicamente, essa porquilha aqui, esses dois ganchos e cordelete. Vamos lá, não se preocupe, que aqui você tem o passo a passo. E aí, meu amigo, bate aqui. E aí, meu amigo, esse canal aqui ensina a sobreviver, tá bom? Então, olha aqui, com cordelete. Faz isso aqui. Coloca um aqui, outro aqui, ó. É mais uma armadilha para pegar pássaro, meu amigo. Você faz isso agora, ó. Está vendo aqui? Torcer. Armadilha simples. Você está vendo aqui tudo em tempo real. Não leva mais do que cinco minutos para fazer uma armadilha dessa. Se você estiver precisando, você faz ali umas dez ali na região e, com certeza, vai ter alimento. Caça no Brasil é proibido. Depois de você fazer essa torcida aqui, você chega para cá. É, o passo a passo. Ó. É, meu amigo, isso aí. Tempo real. Armadilha pronta. Laço para pegar pássaro de novo. É um dos animais mais fáceis, galera. Para você capturar em uma situação de emergência. Aqui, ó. Tá? Esse aqui é o processo. Cordeletezinho fino. Isso aqui é para pegar jacu, nambu ou galinha d'água, tá? Então, toda a estrutura aqui segura tranquilo. Sem problema. Então, vamos lá para o detalhe. Aqui, ó. Vou armar aqui para você ver. Além desse gancho aqui, essa vara aqui, ó. Pusse o urquilinho aqui na frente e a varetinha do desarme. É simples, como eu falei, mano. Menos de cinco minutos. A armadilha tem que ser funcional, meu amigo. Agora, eu peço para você aí o apoio aí. Curtindo, compartilhando. Se você é novo por aqui, mano. Inscreva o nosso canal. Se você é antigo e não se inscreveu, vai lá, galerinha. Dá aquele apoio. Esse canal aqui te ensina a sobreviver. Armadilha simples. E, meu amigo, sobrevivência é aventura. Aqui, galerinha. Armadilha pronta. Agora, eu vou colocar aqui comida, né? Chamar a atenção. Se você estiver aí numa situação de sobrevivência, não vai ter o milho. Qualquer frutinha ali que vocês estão comendo por ali, pode ser. Aqui é milho, mandioca. Tá? Então, consiste nisso aqui. Essa armadilha é muito simples e muito funcional. Ó, essa estrutura aqui. Se ela chegar por aqui, ela começar a comer, ela vai pisar uma hora, ela vai pisar nessa estrutura aqui. Quando pisou, meu amigo, já era. Vamos para o desarme. Então, vamos lá, né? Jacu, Nambu, Galinha d'água. Chegou, andou. Por lá, uma hora ele vai ter que pisar aqui, ó. Pisou, meu amigo. Já era. Eita aí, ó. Tá? Quanto mais puxa, mais aperta. Sobreviver-se à aventura. Sargento Pires. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho